O Comando Militar das Forças Armadas do Níger, que reúne os diferentes corpos militares, anunciou nesta quinta-feira sua adesão à junta militar que liderou ontem o golpe de Estado contra o presidente Mohamed Bazoum para evitar o que chamou de um banho de sangue. Em comunicado, o Exército explica que a sua decisão é ditada pela vontade de preservar a integridade física do presidente da República e da sua família e de evitar um confronto mortífero entre as diferentes forças que poderia causar um banho de sangue e comprometer a segurança da população. Um grupo de militares das Forças de Defesa e Segurança, organizado em uma plataforma autodenominada Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, anunciou ontem à noite na televisão governamental a destituição de Bazoum, a suspensão das instituições, o fechamento das fronteiras e toque de recolher noturno até novo aviso. O comunicado adverte que toda intervenção estrangeira, seja qual for sua procedência, terá consequências desastrosas e incontroláveis para o país, sem adiantar mais detalhes. Bazoum continua detido nesta quinta-feira dentro do Palácio Presidencial tomado pelos golpistas, mas está separado de sua família, que está em outra parte do complexo, segundo informou a agência F uma fonte militar.